Salve, salve minha tropa, tranquilo? Sou o Lenzada, começando mais um vídeo aqui no canal Espaço do Motoka Seja muito bem-vindo a este canal No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês Algo que eu tô fazendo já desde o início do ano E assim, mano, eu vou compartilhar, talvez você também Acha legal e queira fazer também Talvez você já até faça, entendeu? E assim, eu tô fazendo da minha forma E está aberto aí, mano Os comentários pra você deixar a sua opinião Pra você deixar a sua alternativa A sua sugestão, caso você já faça isso Eu sei que é algo muito importante Pra gente que é entregador, tá fazendo E eu vou explicar porque que isso é importante Beleza? Eu vou mostrar nesse vídeo, fechou? Se você achar interessante esse tipo de conteúdo Você deixa nos comentários, beleza? Porque eu vou estar fazendo mais Aí quem sabe a gente faz aí um semanal Ou um mensal, beleza? Sempre, e aí você deixa o like aí também E deixa o comentário pra eu saber que você gostou Pra eu me estaria voltando a fazer, beleza? Então sem muitas relongas, vamos pra tela do meu computador Que eu vou te mostrar aqui, pessoal O que eu tô falando pra vocês se trata desse controle aqui Que eu comecei a fazer Eu fazia antes, aí parei, aí voltei a fazer agora Eu quero seguir bem firme isso daqui, ó É um controle da nossa moto, né? Do nosso trabalho Do que que a gente vem fazendo E assim Todos os meses aqui eu vim atualizando Porque vem surgindo novas ideias E eu venho aprimorando Então o primeiro mês aqui que eu comecei a fazer Foi em janeiro, ó Eu coloquei dessa forma aqui, beleza? Tá dando pra vocês ver direitinho Eu coloquei meio pequeno aqui Deixa eu dar uma... Aí, ó Aumentada aqui pra ficar melhor Deixa eu ver se nos outros meses também aumenta Isso aqui, família É uma... Ó, ficou grandão, né, mano? Tá bom assim, dá pra ver melhor Isso daqui é uma planilha, tá, família? O Excel e tal Mas se você não tem um computador e tal Você não tem acesso ao programa Você não sabe mexer Você pode estar anotando no caderno mesmo Ou então até mesmo no seu celular Entendeu? Aí você faz da forma que você achar melhor Eu acho legal fazer no computador Que tem algumas coisas automáticas aqui Que eu gosto de estar fazendo Então, ó Primeiro mês, meu Olha como é que eu fiz, tá? Eu coloquei aqui, ó Data, né? Coloquei aqui primeiro a data Lembrando que se você tiver uma sugestão melhor aí, família Eu não sou nenhum profissional nisso daqui Então eu fiz da forma que eu achei melhor Que eu de eu entender Mas se você tiver uma outra maneira aí também Que seja melhor do que a minha Eu vou estar Tendo, analisando aí E vou aderir, beleza? Então aqui tem a data Coloquei aqui a data Aqui eu coloquei o valor Tá? Aqui eu coloquei o valor É... E aqui eu coloquei despesa Despesa, beleza? E aqui eu coloquei a entrada Entrada Então tudo que entrou No mês de janeiro Em relação a aplicativos Foi R$1.665 Tudo que entrou E o total de gasto Foi R$1.416, mano Tá ligado? Não é que é isso, né? Exato, ó Aí o balanço R$249 R$249 Mas que gasto que foi esse De R$1.416 É porque eu precisei Fazer o motor da minha moto Não sei se vocês lembram Eu precisei fazer o motor da minha moto Aí ficou um valor total De R$1.306 Mas claro que eu não Paguei isso tudo assim, né? Eu dividi no cartão Aí esses outros valores aqui Tá vendo? Ó, gasolina Aí eu coloquei assim, ó R$35 de óleo R$20 de gasolina R$20 de gasolina R$20 de gasolina Gasolina, entendeu? Então assim Janeiro, né? A gente sabe que é um mês mais parado Então não teve muita entrada Não fiz muito aplicativo Tava bem fraquinho E aí foi uma entrada de R$1.665 E uma saída de R$1.416 E o balanço total Ficou R$1.000 Controle, moto 2023 e tal Coloquei aqui a data aqui, né? A data Aí aqui, ó Eu fiz diferente Coloquei manutenção Tudo aqui em cima aqui, ó Coloquei tudo aqui em cima de amarelo Tá vendo? Então manutenção Despesa administrativa Gasolina Gasolina Eu quis colocar separado Eu poderia colocar no despesas aqui, né? Despesas Mas eu quis fazer um só pra gasolina Que aí eu já venho aqui Eu quero saber Quanto que eu coloquei de gasolina Eu já venho e seleciono tudo aqui, ó E já faço o cálculo, entendeu? E já ponho aqui Eu quero saber Não, quantos que eu coloquei de combustível Então já sei Entendeu? Algo mais específico Que é a gasolina Porque é algo que a gente mais Gasta com a moto, né, família? Aí aqui eu coloquei despesas, tá? Coloquei despesas Aí sempre que eu coloco um negócio Esse aqui, ó Um item desse daqui É o valor vem abaixo, entendeu? Então despesa Aí aqui Vem os ganhos, né? Com iFood O iDelivery Lalamove O Mutum É onde que eu trabalho Entregando bateria BHJet Vem aqui Sode Serviço particular Tá vendo, ó Aí tem outros aqui 99 moto Ami Flash Burso Entendeu? E aqui no final Vem a Vem a observação da despesa Entendeu? A observação da despesa Porque quando eu colocar uma despesa lá Pra me lembrar com o que eu gastei Entendeu? Então aqui, tá vendo? Multas e documento Tá vendo? Gasolina 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 Mais crédito Gasolina e crédito Tá vendo? Crédito no celular, tá família? Então Rolamento do flange Tá vendo? Peça de moto Então Aí o que que eu fiz? Ó Vamos lá Tá vendo aqui Manutenção Aí colocar a data aqui E tal Primeiro aqui Manutenção Aí vem os valores aqui abaixo Tudo que eu gastei com manutenção da moto Entendeu? Ó 184 29 reais 47 Tá? Então aí Eu coloco o valor aqui E lá no final lá Eu coloco a observação da despesa O que que foi a despesa? Tipo aqui ó 184 reais O que que foi esse 184? Aí você já vem aqui Olha lá Rolamento do flange E espelho do freio Entendeu? Aí eu já sei com o que eu gastei 29 reais O que que eu gastei com 29 reais? Óleo Castrol E eu coloco Coloca aqui o óleo que eu coloquei Entendeu? 29 reais 47 reais Foi É Um lanche que eu fiz Né? Então eu coloco Tô colocando tudo Até um lanche que eu fizer Que é que eu tô nas entregas Eu coloco ó Aí um lanche e um óleo Motum Coloquei o óleo Motum Então Esse dia foi 47 reais Eu tinha até colocado aqui O valor do óleo Mano Mas se eu não me engano Foi Foi 40 reais 7 reais Não foi um lanchinho que eu fiz Eu sou um soldado que eu comi Eu acho que foi até domingo Isso daqui É Foi isso Eu acho que foi até domingo Eu lembro Mas aí Entendeu? Aí aqui ó Despesa administrativa O que que é despesa administrativa? Uma multa Sei lá O documento da moto Tá Coloca o documento da moto Você vai colocar Um aviso no ano Né mano Mas tipo assim Uma multa que você toma Você coloca aqui Despesa administrativa Alguma coisa que você tem que fazer Que é administrativa De sua moto Sei lá mano Que é do seu trampo Você coloca aqui Entendeu? Tudo aqui ó Aí aqui ó Despesa administrativa 1572 Caraca mano Então ó Multas que eu tive que pagar E o documento da moto Ficou aqui ó 1572 Entendeu? Mas assim Essa foi a despesa desse mês né Mas por exemplo Isso daqui já não é a despesa Que vai ter todos os meses Entendeu? Então foi esse mês Que eu tive que pagar Mas Aí isso daqui vai servir pra o que? Pra você fazer um balanço anual No ano Depois no final do ano Você vai fazer um balanço De tudo que você gastou no ano E tudo que você ganhou Então aqui ó Aí gasolina Tá vendo ó 20 20 20 20 Eu venho colocando 20 Aí aqui eu enchi o tanque 64 e 89 Aí aqui 20 Aí aqui eu enchi o tanque de novo 64 e 66 Entendeu? Pronto Gasolina Aí se eu quiser saber ó Vamos supor Mês de fevereiro Quando eu gastei de gasolina Com o mês de fevereiro Aí o que eu faço? Se você quiser saber Eu venho aqui ó Coloque aqui Aí eu vou vir aqui nesse negócio aqui ó Soma Soma Aí eu seleciono tudo aqui ó Selecionei lá ó Olha lá ó 249 reais e 55 centavos Só com gasolina Que eu gastei Entendeu? Aí tem que apagar aqui Porque senão ele vai Vai lá pro balanço total Lembrando que aqui ó Aí se você quiser fazer no Excel Você vai ter que estudar um pouquinho O Excel pra ainda mexer Tá vendo aqui balanço? Balanço Tá vendo aqui ó 1090 Balanço ó Vou até colocar de verdinho aqui Porque ficou no positivo né No verde Olha lá Vou colocar aqui Vou colocar um Vou colocar de preto Vou pôr negrito aqui também Pra ficar melhor Esse termo ficou bom de De preto não Ah mano Tanto faz aqui também É lá Ficou verdinho Tá Tá vendo? 1090 ó 1090 Se eu colocar um valor aqui Quer ver lá ó Eu já programei aqui Eu já deixei Já deixei configurado aqui Pra qualquer valor que eu alterar aqui Vai mudar lá Quer ver? Vou colocar aqui 20 reais ó 20 Olha lá ó De 1090 já foi pra 1110 Tá vendo? Então é automático Eu programei isso daqui Aí se eu quiser colocar que é despesa Tá vendo aqui despesa Eu coloco menos Menos 20 Olha lá ó Menos 20 De 1090 lá Já foi pra 1070 Tá vendo? Menos 20 Vou apagar aqui Pronto Tá vendo? Então é isso ó Aí despesa 17 reais Aí ó 22,50 17 Então teve Se eu quiser também saber quantas despesas aqui Eu faço a mesma coisa que eu fiz ali na gasolina Entendeu? Aí aqui ganhos Tá vendo? Aqui já passa ganhos ó Aí com o iFood Ó Por exemplo Por exemplo Esses 18 reais aqui ó Os ganhos Eu costumo colocar toda vez que cai na minha conta Entendeu? Por exemplo O iFood paga toda quarta-feira Aí eu venho cá Sempre que ele paga Eu venho cá e ponho quanto que pagou Tá vendo aqui ó Fevereiro Essa semana por exemplo aqui ó Aqui eu não recebi nada Recebi 18 reais Eu não rodei muito Entendeu? Então aqui é Aqui ó Aqui eu recebi 190 do iFood Recebi 743 aqui do iFood Já foi uma semana que eu trabalhei bem Tá vendo? Aqui 690 Outra semana que eu rodei mais Tá vendo? Então Coloquei tudo aqui ó Aí pela UI Pela UI ó 130 632 Que é um aplicativo que eu já rodo menos Entendeu? Lala Movie Fiz 60 reais Aqui ó 60 reais na Lala Movie Entendeu? Família ó E aqui também eu deveria até colocar como despesa aqui na Lala Movie aqui ó Menos 60 né? Que eu tive que pagar No Mutum Aqui ó No Mutum Todo sábado ó 140 aqui 130 aqui 155 aqui Mas aqui não foi sábado Foi um outro dia que eu me chamo a trabalhar Aqui 70 130 Então eu vou colocando tudo aqui ó Entendeu? Que eu ganho lá BH Jet Aqui Isso aqui a gente tá no mês de fevereiro Tá família? Aqui Tá vendo? BH Jet Olha lá os ganhos da BH Jet Ó Começou Tá vendo? Então Você vai percebendo também Esse aqui é bom pra fazer um balanço Pra você ver em qual aplicativo Por exemplo Eu trabalhava Hoje não mais mano Mas quem me segue há mais tempo Sabe que eu trabalhava em vários aplicativos Entendeu? Hoje eu tô mais no iFood mesmo Porque hoje em dia Como eu diversifiquei bem as minhas rendas Então eu não me mato de trabalhar mais em aplicativo assim E ainda assim O aplicativo ainda assim A minha renda é tipo assim Principal né? Quando eu preciso fazer um valor maior Eu me dedico mais no aplicativo Só que hoje eu tô mais no iFood Então Nos meus ganhos aqui Vai ter mais ganhos do iFood né? Só que no iFood e no Mutum né mano? Que eu trabalho lá todo sábado Mas antigamente mano Eu trabalhava em vários aplicativos diferentes Então assim Se fosse antigamente Eu fizesse essa planilha Essa planilha estaria cheia de ganhos aqui De diversificados aplicativos Então seria importante pra mim saber Em qual aplicativo eu fiz mais dinheiro Entendeu? É Igual aqui ó Por exemplo Aqui Certamente aqui ó Eu fiz mais dinheiro no Mutum Do que no iFood por exemplo Nesse mês de fevereiro Entendeu? No mês de fevereiro Na BH Jet aqui ó Eu fiz quase nada Na Sode Fiz só uma entrega Uma rota de 19 e 20 Fiz um particular de 60 reais Tá vendo? E 99 moto Fiz 108 aqui na semana 41 e 70 na outra Na Amiflash 8 e 27 Depois 30 e 51 Na outra semana Na bolsa Fiz 120 Fiz 120 Beleza? Na bolsa Na semana E aí foi mano Aí aqui tem as As observações Nas despesas Multidocumento Gasolina Mais crédito Tá vendo? É Mas aqui Mas aqui eu não deveria colocar Na despesa Ah gasolina aqui É Mas aqui eu nem precisava De colocar gasolina aqui Não a despesa aqui ó Não precisava de colocar gasolina Por quê? Eu já tenho uma aba aqui Só pra gasolina Entendeu? Então se eu quero saber Se eu gasto gasolina Já tá lá Mas isso aqui igual falei Isso aqui é outro mês E eu vim aprimorando Eu vim atualizando ó É Rolamento Gasolina Óleo Gasolina Gasolina Ó gasolina Crédito e internet Que a minha internet Eu tô usando muito internet né Durante os dias aí A minha internet acabou Acabou Os dados Eu tive que colocar mais crédito Aí ó Lanche e óleo Gasolina Lanche Gasolina e lanche Almoço Adicional de internet De 25 reais Que eu tive que colocar Mais lanche Aí o balanço total de fevereiro Ó R$ 1.090 R$ 1.090 Foi o que eu fiz com o aplicativo Entendeu? Então vocês podem perceber Que assim mano Eu tô trabalhando bem pouco Com o aplicativo Entendeu? Tipo assim Pelo menos nesse Nesse início de ano né Só que eu tô querendo Voltar mano Na atividade total Aí vem pra março aqui ó Março Família Foi um mês bem atípico E eu tava até planejando Trabalhar bem em março Mas março O meu filho Ele ficou uma semana Internado aí Com um problema né De gripe Esse trem Teve que ficar internado mano Aí É Eu trabalhei bem pouquinho Em março Quase não ia trabalhar mano Porque eu ficava Revesando com a minha esposa No hospital Então Quase não ia trabalhar Então Foi um mês bem Bem fraquinho pra mim Vai ver aqui No Mutum Aqui eu fiz mais Tá vendo? No Mutum No iFood Eu não fiz muita coisa Só pra vocês terem noção Mês de março No iFood Vamos colocar aqui No iFood 370 370 E tal Colocar aqui pra vocês Vê Quanto que eu fiz No iFood Soma Você vê aqui no Meji Selecionar aqui Olha lá No iFood Eu fiz 1115 Entendeu? Ah Nezaro Mas você quer saber Tudo aí É só você ir no aplicativo E tal Mas por exemplo Você trabalha com outros aplicativos Até você ficar em todos os aplicativos Selecionar a data Aqui você já tem tudo Entendeu? Em nenhum lugar só Você quer saber Quanto você fez no iFood? Pum Já tá aqui Pone Shop Tá aqui Entendeu? Então ó 1115 reais no iFood Que eu fiz No mês de março Entendeu? No mês de março Minha despesa Ó Se eu for colocar aqui Minha despesa A despesa total Ah eu quero saber Minha despesa total Tá vendo que Esses 200 reais aqui Foi um Foi um descanso Que eu coloquei Descanso central Na minha moto Descanso central Dividi no cartão De três vezes Tá vendo? Então eu tenho um controle Isso aqui dá pra você ter controle De tudo Aqui ó Gasolina Ah eu quero saber Minha despesa total Beleza Vamos lá Vou colocar aqui Num quadrado em qualquer Aqui Vou colocar a soma Aí eu vou selecionar aqui ó Só os bagulhos da despesa Tá vendo? Só as despesas Aí ó Quanto que foi minha despesa? 442 reais Que foi a minha despesa total Desse mês Entendeu? Ah Desses 442 Quantos que foi de gasolina? Tá aqui ó De gasolina Você vem cá na soma Ó Tá vendo? 123 de gasolina Vocês podem ver Que eu não rodei Pô 123 no mês inteiro Não rodei muito Entendeu? Não ganhei muito Mas também Minha despesa não foi tão alta Não rodei muito Essa minha despesa Só foi muito alta Porque é só desses 200 reais aqui Que eu coloquei um Descanso central na minha moto Se não fosse por isso Ó Tá vendo? 123 de gasolina Ah e as outras despesas aqui Que no caso é óleo né Vamos por ó Pra vocês terem ideia Mano Quer ver ó Ó Óleo Tá vendo? Aqui ó Eu troquei de óleo Uma vez esse mês Mano Pra vocês terem ideia No mês inteiro Eu troquei óleo Uma vez ó Óleo Mutum Tá vendo ó Paguei 40 reais no óleo Tá vendo? Uma vez no mês Essas 16,90 Foi o que? Deixa eu ver Almoço Almoço Esses outros 18 aqui também Foi almoço também É Aí esses 30 aqui Foi o que? Cabo de carregador Depois óleo Mutum Almoço aqui Entendeu? E assim Eu não rodei muito Não fiz muito Mas também não rodei muito É Aí pra vocês terem ideia ó Foi no Mutum Que eu acho que eu fiz mais grana Né mano Esse mês Porque No iFood Olha lá No iFood Eu fiz isso aqui lá E no Mutum Eu fiz isso Quer ver no Mutum? Lá no Mutum? Deixa eu ver Mutum é a loja de bateria Que eu trabalho Tá família? Todo final de semana Ó 890 que eu fiz no Mutum Mas eu não trabalhei todos Só sábado né Não trabalhei só sábado não Ele acabou me chamando Pra trabalhar outros dias e tal Acabei fazendo uma graninha a mais Lá no mês de março No Mutum Na Lalamove Ó 27 reais só Que eu fiz na Lalamove Então assim Vocês podem ver que eu tô trabalhando mais No iFood mesmo Então família Eu mostrei pra vocês aí Um relatório Eu acho que é legal de vocês fazerem também Vocês conseguem ter o controle Por exemplo mano Teve um mês aí Que você Ah tá Eu esqueci de mostrar um negócio aqui Quer ver ó Ó No mês de abril Já tá atualizado também ó Eu já tive uma nova ideia no mês de abril Saca só Tá vendo aqui ó Controle da moto KM inicial Nos outros não tinha Nos outros meses não tem esse KM inicial Tá vendo ó KM inicial Então ó Meu KM inicial Foi 193 e 102 Então No final do mês No final do mês É Eu vou colocar o KM final Também Sacou? Vou arrumar um outro jeito também De colocar Que não seja aqui Mas acho que aqui também Não sei Vai ficar bom É Porque aí eu Eu Que aí eu venho aqui ó E coloco aqui No balanço aqui Aí talvez aqui no finalzinho Coloco aqui ó Total de KM rodado Entendeu? Tipo assim ó KM rodado ó Rodado KM rodado Entendeu? Ó Centraliza aqui e tal Boa Colocar aqui de amarelinho também Pra ficar igual aos outros Tal Ó lá KM rodado Beleza? Aí no final do mês Eu vou colocar aqui ó KM rodado Sacou? Então Pra esse mês de abril Já tá atualizado aqui a minha planilha Mas uma ideia que eu tive De colocar o KM Que é importante mano Você saber o KM que você tá rodando Então tá aqui ó E como assim A minha moto é só pra trampo mano Eu só uso a minha moto só pra trabalhar Então É certeza que todos os KM que eu rodei Fui trabalhando Então assim É uma vez ou outra Eu vou ali jogar uma bola Mas é pertinho de casa Então Entendeu? Mas então família Voltando É importante você estar fazendo isso mano Eu acho legal você estar fazendo Se você não consegue fazer no Excel Ou no computador Faz no caderno e tal No celular No bloco de notas Por que mano? Você vai por exemplo No mês inteiro aí Você fala assim Caraca eu fiz tanto E olha o tanto que eu rodei Eu fiz tanto nesse aplicativo Aí você vai falar assim Pô Se eu me dedicar mais nesse aplicativo aqui ó Eu consigo fazer mais Entendeu? Dá pra aprimorar a planilha? Dá Mas aí vai dar um pouco mais trabalho Por exemplo mano Dá pra você colocar Quantos KM você rodou Fazendo cada aplicativo Por exemplo Você pôs o iFood ali né Você fala assim Aí você quer atualizar a planilha todos os dias Você fala assim Você coloca lá Hoje eu fiz tanto no iFood E com as entregas do iFood Eu rodei tantos KM Só que aí vai ser uma planilha Tipo mais trabalhada E vai dar mais trabalho Aí Essa daí família É uma planilha bem Tipo assim Bem é crua mesmo Que eu fiz ali É só pra mim É um jeito que eu fiz Que eu consigo entender Então assim Mas dá pra me ter já uma noção Se tá compensando Ou não as entregas Entendeu? Inclusive nesse mês de abril É que eu vou Que eu vou colocar os KM Que eu vou rodar Então eu vou conseguir ter uma noção Pô Eu fiz tanto com os aplicativos E rodei tanto Tá compensando? Entendeu? Aí vai dar pra você saber Até se tá compensando Você ralar com o moto mano Porque tipo assim Ah eu tô fazendo tanto Mas a manutenção da minha moto Tá sendo tanto Então é isso mano A planilha serve pra isso Você vai conseguir ter um controle Entendeu? Um controle de qual aplicativo Você que trabalha com vários aplicativos Você vai ter um controle De qual aplicativo Você fez mais dinheiro Entendeu? Você que trabalha com o 99 moto Por exemplo É importantíssimo você fazer isso daí Você ter essa noção de gasto Porque com a 99 moto Uber moto A gente acaba rodando muito mano Então Se você fizer esse controle Ainda mais pro final Você que trabalha só com o mototáxi Faz esse controle Aí no final do ano Você pega e faz um balanço Entendeu? Porque às vezes com um mês Você vai falar assim Ah eu não tive manutenção Com a minha moto esse mês Às vezes sua moto é nova Você não precisou fazer manutenção Só gasolina e óleo Mas aí você vai ver Aí no final do ano Você faz o balanço Quantas vezes eu tive que trocar Sei lá Meu pneu No ano Entendeu? Quantas vezes eu tive que trocar o óleo Entendeu? Essa peça aqui Geralmente ela roda tanto Quanto que ela rodou Sei lá Entendeu? Então pra gente ter essa noção Ó o videozão foi esse aí Eu quis compartilhar com vocês Eu tô fazendo esse controle Tanto com a minha moto Como até com o meu Meu consumo pessoal também E assim É importante Eu acho que a gente faz isso daí Beleza? Então compartilha com vocês Se você gostou da ideia Deixa seu like aí Compartilha esse vídeo aí pra galera E aí vamos ver esse mês de março De abril Tomara que seja bem melhor né Porque assim O janeiro foi aquele mês horrível né Eu acho que pra muita gente Janeiro é horrível Aí veio fevereiro Eu trabalhei meio que desanimado E tal Tava ali no início do ano E tal E aí Aí em março Teve a questão que o meu filho Internou e tal Mas se esse mês já abriu Ah tem outra coisa que eu quero falar também Família É o seguinte mano Eu não tô conseguindo produzir muito Na aplicativa Porque eu vou falar pra vocês Seguinte Eu começo a trabalhar Eu começo a trabalhar Umas 11 horas da manhã Porque a parte da manhã Eu tô tirando pra produzir conteúdo Pro canal Pra redes sociais Tô tirando essa parte da manhã E também eu acho que eu vou começar A fazer o meu curso de inglês Na parte da manhã E aí eu tô começando a trabalhar Tipo umas 11 horas E eu posso ir até No máximo 3 horas da tarde Porque eu tenho que pegar O meu filho na creche Tá E aí eu que pego ele E aí eu fico com ele Até a minha esposa chegar Entendeu Eu tô querendo Arrumar outras estratégias Que eu saia mais Que eu saia cedo de casa Que eu deixo ele na creche também Aí eu quero sair cedo de casa E trabalhar Até umas 3 horas Entendeu E aí ter esse momento Pra produzir conteúdo Mais a noite Entendeu Só que a noite Aí que tá mano Na noite seria o tempo De eu ficar com meu filho Com a minha esposa e tal Ajudar ela A gente tem um momento também Nosso E aí se eu deixar Pra fazer emprego à noite Mano Eu nunca vou ter esse momento Porque durante o dia Minha esposa tá trampando É A gente não se vê Eu não vejo meu filho Aí a noite também Eu vou sair pra trabalhar Eu nem vou virar direito Então assim Família acaba que Tô produzindo muito pouco Por causa disso Olha só Pega o serviço 11 da manhã Vou até Máximo 3 da tarde São 4 horas de trampo Então não dá pra fazer Muita coisa Entendeu Então eu tô querendo Buscar uma outra estratégia Pra mim tá voltando A sair de casa cedo Tá fazendo outros aplicativos Que vão ser só iFood Então na parte da manhã Eu faço BHJet Eu faço Burso É Lalamove InDrive Dei no almoço ali Que o iFood Começa Eu faço mais iFood E aí mano Começa a fazer mais grana Porque eu tô fazendo muito pouco Mesmo com o aplicativo E esse mês de abril Vou tentar fazer Essa nova estratégia Entendeu família Então é isso aí O vídeo não foi esse Obrigado quem acompanhou até aqui Se gostou da ideia Mano Adere Deixa o seu like E deixa o seu comentário Também o que você achou Dessa planilha Beleza O que você achou De estar controlando os gastos Os ganhos Dessa forma Valeu família Tamo junto Até o próximo mês então Comenta aí se você quer Esse vídeo semanal Ou mensal Beleza Que aí se você quiser semanal Toda semana vou trazer aqui O relatório pra vocês aí Beleza Aquela coisa toda Tamo junto Fui